Olá, bem-vindos ao curso de Planejamento em Permacultura. A nossa aula de hoje é sobre solos, importância, características, identificação e manejo ecológico. Eu me chamo Juscinê José Comim, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, ali no Centro de Ciências Agrárias, e trabalho com o manejo ecológico do sol. Então, eu vou começar apresentando para vocês um conceito de qualidade do solo. É um conceito bem amplo, mas acho que ele baliza um pouco a nossa conversa. Então, uma definição bem aceita para a qualidade do solo é a capacidade que o solo, em ecossistemas manejados ou naturais, tem de sustentar a produtividade das plantas e animais, promover saúde de plantas, animais e humanos, e manter ou aumentar a qualidade do ar e da água. Então, óbvio que é um conceito bastante amplo, mas no próximo slide eu vou falar das funções do solo na natureza com um contexto vinculado à produção. Então, quatro funções básicas, meio de crescimento para as plantas, sustentar a produção, regular o fluxo de água no ambiente, então toda a água que cai em um determinado local, ela deve ser mantida ali, deve infiltrar, percolar. A ciclagem de nutrientes, o solo tem a capacidade de estocar e promover a ciclagem, e o tampão ambiental. Aqui é um pouquinho mais complicado, o que é esse tampão ambiental? Então, o solo tem capacidade de transformar, de atenuar e até degradar compostos tóxicos. Por isso que, mesmo a gente usando práticas de manejo inadequadas, o solo continua produtivo. E eu costumo fazer uma provocação e digo que é mais fácil degradar o solo do que recuperar. Tem um sarcasmo aqui, mas por quê? Porque você pode ficar 20, 30 anos usando preparo do solo intensivo, adubações desequilibradas, usando agrotóxicos, acumulando substâncias tóxicas, e o solo ainda, de forma precária, pode continuar produzindo. E aí, quando você entra com técnicas de manejo ecológico, muitas vezes, em 5, 8, 10 anos, você traz esse solo para uma situação muito parecida ao que ele estava anteriormente, pelo menos em alguns indicadores. Então, nesse sentido que eu faço essa provocação. E para que o solo cumpra suas funções na natureza, há necessidade da integração das propriedades biológicas, físicas e químicas, que vai habilitar ele a exercer suas funções com plenitude na natureza. Ou seja, precisa de um equilíbrio entre o físico, o químico e o biológico. Então, aqui, a gente vai iniciar uma conversa sobre, para ter um uso racional, economicamente viável e ambientalmente sustentável do solo, nós precisamos conhecer as suas principais características, limitações e aptidão agrícola para diferentes usos. Então, pressupõe a necessidade de ter levantamento de solo para identificar e caracterizar. E, a partir daí, usar essa classificação como uma ferramenta de manejo, decisão de qual manejo a gente vai dar. E aí, a classificação que nós usamos é a classificação natural ou taxonômica, que é aquela que considera atributos do solo relacionado aos processos de formação. Então, muitos desses atributos não vão ser alterados pelo manejo. Obviamente que, para classificar, tem espessura de horizonte. E aí, pelo manejo, você pode perder parte daquele horizonte, obviamente que vai alterar. Mas, em geral, são características relacionadas a processos de formação do solo. Então, o solo se forma em função do material de origem, a rocha matriz, o relevo, os organismos, a vegetação e o tempo. Então, nós temos aqui, nesses slides, adições, que é a entrada de minerais, de material orgânico, energia através de radiação solar, água e íons, por meio de chuvas, gases, atmosfera e poeira. As transformações desses materiais por meio do intemperismo, que é uma mudança física e química do material de origem, e também atividade biológica. As translocações, que é o movimento dentro do solo, então, de água, nutrientes. A iluviação é a migração, por exemplo, de argila no perfil. E a iluviação é o recebimento. Então, muitas vezes, tem migração de argila do horizonte mais superficial para um horizonte subsuperficial. Nós vamos, depois, na classificação, entender melhor isso. A ciclagem de nutrientes. E as remoções, então, é perda, saída de material orgânico e mineral, energia, água, por evapotranspiração. Então, é a água que passa pelo solo e por dentro da planta. O escoamento, a percolação é movimento dentro do solo, de íons, gases e nutrientes. Nesses slides, nós temos uma escala de tempo, como se dá a formação dos horizontes do solo. O solo é composto por diferentes horizontes. Então, à esquerda, nós temos ali o número 1, que é a rocha matriz, então, ainda inalterada, por meio daqueles processos de formação que eu falei, do intemperismo, começa a se formar o solo, começa a se formar o horizonte A, que é o número 2. E tem alguns autores que falam para formar 1 cm de solo da rocha matriz até a camada superficial, que seria esse horizonte A, pode levar de 1 a 400 anos. Ou seja, na nossa escala de vida, o solo é um recurso não renovável. E, na medida que vai passando o tempo, então, você vai ter a formação do horizonte C, então, é um solo ainda com sequência incompleta. depois, no 4, nós temos a formação de um horizonte incipiente, que vai caracterizar um determinado tipo de solo, que ainda é um horizonte que tem fragmentos de rocha. E o último aqui, o exemplo 5, o horizonte A, o BT, que é aquele horizonte que recebeu argila do horizonte A para o horizonte B, o horizonte C e o R. Então, isso aqui é um solo mais maduro, considerado consequência completa de horizontes. E podemos também, que não aparece nessa figura, ter um horizonte chamado O, que é um horizonte com bastante matéria orgânica, pela acumulação de material orgânico. Em alguns solos, isso vai ficar característico. E o BT, também, para algumas pessoas, ele é conhecido como batinga. Então, o solo é um horizonte muito argiloso, e a argila é uma das frações que nós vamos ver adiante, que é usada para fazer tijolo, por exemplo. Então, aqui nós temos na paisagem, novamente aqui aparecem os processos de formação, em função do material de origem, do relevo, ação dos organismos, vegetação e o tempo. Então, na esquerda, aqui, onde tem o neossolo litólico, que eu chamei de prematuro, é um solo que só vai ter um horizonte A e a rocha. Então, ele normalmente, neste caso, os neossolos litólicos, litólicos de rocha, eles estão em uma posição de paisagem muito inclinada. É um solo ainda que não evoluiu para ter sequência completa de horizontes. E por estar em uma posição muito inclinada, também a ação da água é menos intensa. O próximo aqui, que é um solo úmico, é um solo jovem. Então, nós temos horizontes A, B e C, mas tem um horizonte úmico ali, mais escuro, com bastante matéria orgânica. E no horizonte B, que é o B incipiente, vai ter a presença de fragmentos de rocha que ajudam a separar esse solo de outros tipos. Na sequência, um argissolo, é o terceiro, então eu chamei de maduro, porque ele tem sequência completa de horizontes. Vai ter o horizonte BT e alguns argissolos podem ter um horizonte bem arenoso. Mais adiante, eu vou mostrar fotos. No lado direito, ali, afloramento de rocha. Novamente, o neossolo litólico. Aqui, em uma posição de paisagem não tão inclinada, mas com a presença já da rocha, muito superficial, solo pouco profundo. Cambissolo úmico é o terceiro ali, então com bastante matéria orgânica também, solo jovem. E o último, que eu chamei de solo da terceira idade, que são os latossolos, são aqueles solos muito profundos, muito homogêneos, em condição de paisagem plano, a suave e ondulado. Então, do ponto de vista da mecanização, do uso, é o solo mais evoluído, mais fácil de usar. Mas tem outras características que a gente vai conversar na sequência. Antes de falar propriamente dos tipos do solo, é importante caracterizar essas três frações que compõem o solo, argila, areia e silt. Elas têm tamanhos diferenciados. A argila é menor do que 0,002 milímetros. O silt vai deste tamanho até 0,06 milímetros e a areia fina de 0,06 milímetros até 0,02 milímetros. Então, aqui, para ajudar a situar essas frações, quando um solo é muito argiloso, vai ter mais do que 60% de argila. E qual é a sensação de argila, quando você manuseia o solo? É uma sensação de partículas bem finas e pegajoso. Se estiver úmido, vai grudar na mão. Um solo argiloso, ele também vai ter essa sensação de partículas finas e também vai ser pegajoso. Mas depois tem um testezinho que a gente pode fazer, que ajuda a caracterizar isso. Então, vai ter 35% a 60% de argila. O solo siltoso, ele tem uma sensação semelhante ao talco, bem sedoso, macio. É mais macio que argila. É uma sensação agradável de manusear. Então, são solos que têm menos de 35% de argila e mais de 15% de areia. Solos de textura média têm uma sensação intermediária entre o argiloso e o pegajoso. Então, são solos com menos de 35% de argila, mas muitas vezes pode ter um equilíbrio entre essas três frações, mais ou menos um terço de cada uma. E o solo arenoso, é aquele solo com uma sensação ao tato de áspero, com partículas maiores. E quando a gente manuseia, faz barulho pelo atrito das partículas. Então, são solos que podem ter 70% ou mais de areia. Então, aqui, o teste simples é pegar solo de um horizonte A, que é o horizonte superficial, e o horizonte B, que é o subsuperficial, umedecer, fazer uma bolinha. Então, aqui, à esquerda, a gente pode ver que não está uma bolinha tão coesa, e à direita temos uma bola mais coesa e com bastante material aderido à mão. Então, já é um indício que tem bastante argila aqui, pelo menos 60%. Aqui, novamente, as duas bolinhas, e na sequência, no próximo slide, então, o teste fácil é tentar fazer uma cobrinha ou um brinco. Então, nesse caso aqui, o brinco, a cobrinha, ela se rompeu, significa que tem mais ou menos 20% só de argila, é um solo mais arenoso e com alguma quantidade de silte. E no horizonte B, como fez essa cobrinha e ela não se rompeu, tem de 60% ou mais de argila. Então, se tivesse lá 75%, mesmo com essa quantidade de argila, é possível, às vezes, formar uma argola, juntar as pontas e pendurar ela, por exemplo, num suportezinho ali, e ela não vai se romper ou vai demorar para se romper. Mas, assim, a coisa mais simples para fazer a campo é essa sensação, assim, vamos pegar de forma bem simples. Quando tem a sensação do grosseiro preponderante, vai ser um solo arenoso. Se tem ali a sensação do talco, vai ter pelo menos um terço de silte. E quando tiver aquela sensação do pegajoso, que gruda na mão, aí já vai ter de 35% ou mais de argila. Então, vamos lá para os principais exemplos, ou exemplos dos principais tipos de solo. Nós temos, então, os latossolos, que eu mostrei lá naquele slide anterior, que eu chamei de solo da terceira idade. São solos argilosos, há muito argilosos, então, de 35% ou mais de argila. Um relevo plano, que é de 0% a 3%, e suave e ondulado de 3% a 8%. Então, numa topografia bem suave, que facilita a mecanização. Por conta de estar nesse ambiente, a água vai ter um papel importante, os processos de intemperismo. Então, são solos profundos, de 1 a 2 metros, ou muito profundos, maior do que 2 metros. Eu já vi imagem de um vídeo da Embrapa, lá no Cerrado, em que tinha raízes até 18 metros de profundidade num latossolo, só para vocês terem uma ideia de como pode ser um solo muito profundo. Eles são bem drenados, apesar de serem argilosos, há muito argilosos, porque eles têm uma estrutura muito boa. O que é a estrutura? É a formação dos agregados. Depois eu vou mostrar imagens. São bolinhas de solo que são complexas em termos de constituintes. E isso facilita ter espaço poroso, ter a eração e a água infiltrar. Então, perfil homogêneo, muito intemperizado, por isso que ele é profundo, e por conta de ser muito intemperizado, ele vai ter uma baixa fertilidade, vai ter elevada acidez, pH baixo, pode ter alumínio. Essa baixa CTC é a capacidade de troca de cátions, então vai ter baixa quantidade de cargas negativas que ajudariam a reter os cátions de carga positiva. Então, são solos que podem ser pobres, justamente porque tem muita migração de água no perfil. E eles têm sequência completa de horizontes, ABWC. O BW tem a ver com o horizonte latossólico, que é um horizonte muito intemperizado e muito homogêneo. Então, aqui, uma foto de um latossolo, uma posição de paisagem, suave e ondulado, e ali nós podemos ver que a esquerda, que é um solo que tem uma coloração muito parecida, e ele é muito profundo. Aqui, um outro tipo de latossolo, o anterior, que era o vermelho distroférrico, ele tem uma estrutura chamada pó de café, que são bolinhas bem pequenininhas, que lembram um pouco pó de café, mas que são agregados muito estáveis, muito cimentados por óxidos de ferro e alumínio, que resistem bastante à degradação. Aqui, também, um perfil bastante homogêneo, profundo. E aqui, para situar os latossolos, vários tipos de latossolo, mas sempre nesse tipo de posição de paisagem. permite diferentes usos, desde culturas de grão, mecanizadas, pastagem, fruticultura. Eu chamo a nata dos solos. Você corrigindo esse tipo de solo, fazendo a correção do pH, e adubando, são os melhores solos que tem para fins agrícolas. E aqui, para fechar, diversos usos em função das propriedades físicas e do relevo, a necessidade do uso de corretivos e adubação, e eles estão sujeitos à erosão laminar, que é aquela erosão, quando ocorre, que tira uma camada fina de solo, que muitas vezes a gente nem percebe direito. Então, eles são bastante resistentes à erosão. São solos que não exigem o uso de práticas conservacionistas complexas, por conta dessas características. Então, você usar um plantio direto em que você tem uma densa cobertura com palhada, ou mesmo uma cobertura viva, você usar a rotação de culturas, você pode ter um uso sustentável. Comparado com outros solos, muitas vezes você vai precisar de outras práticas, talvez usar terraços. Depois eu vou discutir um pouquinho melhor adiante. Aqui, o segundo tipo que eu apresento são os argissolos, que tem o horizonte betestural, chamei de maduro. Então, o clima úmido e temperaturas altas favorecem um solo mais maduro, mais evoluído. A mesma coisa vale para os latossolos da terceira idade. Pode ocorrer de relevo suave ondulado até forte ondulado. Então, esse forte ondulado, 45% a 75%, e essas características de ter um acúmulo de argila no horizonte B faz com que a gente tenha que ter muito cuidado no uso desse tipo de solo. Eles são muito sujeitos à degradação, à erosão, à compactação. Eles podem ser profundos, a muito profundos, então, mais do que 2 metros de profundidade, bem a imperfeitamente drenados. Então, na sequência de horizontes, pode ter ali o ABTC, pode ter o AE, que é um horizonte muito arenoso, que perdeu argila, foi para o horizonte BT, e C. Depois vai ter fotos para ilustrar isso. Então, o que faz você ter um horizonte arenoso, depois um argiloso, ou até muito argiloso? A água infiltra bem nesse horizonte A e vai encontrar um horizonte que a água infiltra bem mais lentamente. Considerado que ele pode estar em uma posição muito inclinada, chuvas torrenciais, mas solo exposto vai ter perda desse horizonte A. É muito comum nos argisolos em relevo forte e ondulado, a gente encontrar o topo do horizonte B. Significa que o horizonte A já foi embora. Tirou a vegetação natural, colocou em processo produtivo, já vai ter perda de solo. E se você não tiver técnicas de manejo bem adequadas, complexas, você vai perder o horizonte A. e são solos com diferentes níveis de fertilidade porque tem diferentes materiais de origem, desde granito, guinaice, então vai depender do material para você saber qual é a fertilidade. E aí, já que eu estou falando de argissolo, eu preciso pontuar que eles têm uma ocorrência preponderante ali nas áreas da encosta da Serra Geral, onde a colida na colônia tem uma das suas áreas de atuação. Então, os latossolos lá em cima, no topo da paisagem, e os argissolos no primeiro terço da paisagem, então, em local muito inclinado. Então, muitos de vocês devem ter em suas propriedades os argissolos, que fazem com que vocês devam ter muito cuidado no uso desse solo. Então, aqui nós temos um perfil à esquerda, um argissolo vermelho-amarelo, um horizonte A e o BT, então, não temos o horizonte E neste slide, mas no próximo nós vamos ver, e que nós podemos ter, assim, na esquerda, o horizonte A, no meio já tem o horizonte E, que foi, então, uma migração muito pronunciada de argila para o horizonte B, e ao lado direito, um horizonte E bastante espesso, então, também é muito suscetível à degradação, porque é facilmente carregável, de acordo com chuvas torrenciais. E aqui, então, em relação ao uso e manejo, algumas coisas eu já falei, então, por ser um horizonte arenoso, pode causar desgaste e implementos, por conta de materiais de origem diversos, podem ser de baixa fertilidade natural, precisa corrigir o pH e fazer adubações, tem que observar as limitações de drenagem natural, por conta do horizonte B-textural, sujeitos à erosão em sulcos, e até solifluxão, o que é solifluxão? Você saturar o horizonte A em chuvas torrenciais e encontrar um impedimento na infiltração no horizonte B e meio que dispersar as partículas e carregar o horizonte A todo embora, são solos que precisam de práticas conservacionistas complexas, precisam de uso com cobertura vegetal permanente, não podem estar sem cobertura, você usar mecanização, usar preparo convencional em que o solo fica exposto, com certeza você vai ter perda de horizonte A, então seria o caso de usar o plantio direto com cobertura permanente, com rotação de culturas, provavelmente terraços, e aí no caso deveriam ser terraços de drenagem, porque como tem baixa infiltração, uma parte dessa água tem que ser escoada para algum canal, então é bem complexo o uso dos argissolos. E eu posso agregar também em relação aos argissolos que é comum tirarem o horizonte C dos argissolos para fazer o chão de casa, porque ele é mais friável que o horizonte B, então vai lá e cava no barranco, e aí deixa lá a ação do tempo e pode desmoronar, daí cai o horizonte B e o A, então dá um desbarrancamento. E também em relação à abertura de estradas, tomar o cuidado para não aprofundar em excesso a estrada a ponto de chegar no horizonte C, além de fazê-las mais ou menos em contorno, buscando as curvas de nível, evitar de chegar no topo do horizonte C, que é mais friável, com risco também de formação de ravinas, de grandes valetas. Então, chegamos aos cambissolos, solos jovens, que também tem uma ocorrência importante ali na área da colida na colônia, podem ocorrer desde relevo plano até ondulado, então 20% a 45% no caso do relevo ondulado, são solos rasos, menor que 50 cm, a profundos, 1 a 2 m, então aqui por que jovens? porque ainda estão em processo de transformação, de crescimento, pode ser bem imperfeitamente drenados, vão ter textura média até muito argiloso, o que é um solo de textura média? Em que tem um equilíbrio entre argila, areia e silt, e isso também tem implicações de manejo, porque o silt, que dá aquela sensação do talco, sedoso, ele ajuda bastante no acúmulo de água, então são solos que são bastante propensos à compactação, por conta do arranjo, inclusive, do encaixamento das partículas quando submetidas a alguma pressão, e também podem ser muito siltosos, daí vão ter problemas de drenagem, então a sequência de horizontes é o A, B e C, o B e o horizonte incipiente, no sentido de que está em transformação, ali vai ter fragmentos de rocha ainda em transformação, é uma forma de identificar os cambissolos, e no caso ali o O, A, B e C é aquele horizonte orgânico que pode estar acima do horizonte A, que é um horizonte com muita matéria orgânica, então, em processo de transformação, então eles não se enquadram em classes de solo mais desenvolvidos, quando se pega a classificação, que tem vários atributos que você precisa encaixar o solo ali dentro, ele tem alguns de outro solo, mas falta para classificá-lo naquelas outras classes, então ele acaba virando cambissolo, né, e essa característica da presença dos fragmentos de rocha no perfil. Aqui um exemplo, um horizonte A, B e I, um camissolo úmico, então é um horizonte com bastante matéria orgânica, bem escuro, aqui ele está numa posição de paisagem suave, ondulado, talvez para ondulado, e aí para situar melhor, eu já havia falado do horizonte A úmico, dito que ele tem um elevador de matéria orgânica, mas não tinha explicado o porquê disso, né, então nós temos aqui em Bom Jesus, que é uma localização de planalto, né, em que nós temos clima frio, então o que faz com que haja esse acúmulo de matéria orgânica? É o clima frio, é o aporte constante de material vegetal, né, serapilheira de árvores ou de biomassa vegetal, né, que vai ficar sobre o solo e vai ser lentamente degradada, muitas vezes, né, parte desse material não vai ser degradado, faz com que haja esse acúmulo de matéria orgânica, e nós temos aqui um horizonte bem espesso, né, 45 centímetros, mais ou menos, se a gente fizer uma relação com os cambissolos da região ali da Coli, da Alto Vale, não vamos ter um horizonte úmico, né, vai ser um horizonte menos espesso e com menos matéria orgânica, e comparando cambissolos com argissolos, às vezes, o próprio horizonte A do argissolo, ele é menos espesso, né, por questão de posição na paisagem, né, um clima mais quente, mais úmido, né, que faz com que haja degradação desse material orgânico também, né, então, emissão de CO2, né, fazendo com que você tenha perda de matéria orgânica, né, em relação a esse solo que tem ganho, né, que tem acúmulo de matéria orgânica. No outro caminhão de solo úmico, né, aqui já numa posição de paisagem lá pra cima, né, num forte ondulado, né, e a gente consegue enxergar no horizonte BI aquelas manchinhas brancas ali, que são os fragmentos de rocha, né, material que está ainda em transformação, não é a rocha pura que está ali abaixo, mas, né, material que já foi fragmentado, mas ainda não virou, né, não foi totalmente transformado, né. E aí, em termos de uso e manejo, por conta da posição na paisagem, nos relevos mais acidentados, o ideal seria o uso com culturas permanentes, fruticultura, silvicultura, né, eu sempre estou focando aqui em uso agrícola, né, mas a gente pode também fazer relação com a permacultura, que é um uso agrícola mais complexo, né, com possibilidades aí dos componentes arbóreos, né, ou sistemas agroflorestais, né, mas eles podem ter usos diversos, camissolos, de acordo com a posição da paisagem, né, se ele for num relevo mais plano, você pode usar mais intensamente, exige práticas conservacionistas complexas, como eu havia falado dos argissolos também, então precisa, né, cobertura permanente, evitar revolvimento do solo, e dependendo dos cenários, usar cultivos em faixas, rotação de culturas, usar terraços, né, também precisam do uso de corretivos e fertilizantes, né, não falei dos fertilizantes, obviamente que podem ser fertilizantes de origem orgânica, né, compostos e outras fontes, né, e também temos a possibilidade, né, de fertilizar naturalmente o solo, usando energia solar, né, pela produção elevada de biomassa do SAFs, né, que é um sistema que se retroalimenta, né, que você não depende do aporte de fertilizantes externos, né, num primeiro momento, dependendo das condições do solo, você faz o uso dos fertilizantes orgânicos, dos adubos orgânicos, como preferire, né, e depois, pela produção, né, de elevadas quantidades de matéria vegetal, você consegue, né, agregar, né, muito material nesse solo, melhorando as condições de fertilidade dele, né, e aqui eu estou considerando fertilidade como um conjunto que eu falei logo no início da nossa conversa, né, do físico, do químico e do biológico. Então, quando eu falar em solo fértil, que fique claro que eu não estou me referindo exclusivamente à questão química, né, porque a classificação, infelizmente, ela foca muito, né, em aspectos da química do solo, né, a chave de classificação, mas aqui, na nossa conversa, fertilidade é o equilíbrio dinâmico, né, do físico, do químico e do biológico. Os glei-solos, né, então, solos de baixado, solos alagados, né, muitas vezes considerado assim, ah, isso aqui não serve para nada, né, então, solos que têm 35% de argila, até mais do que 65%, as baixadas mal drenadas, são pouco profundos, né, até profundos, tem uma cor acinzentada, justamente por conta da presença constante da água, né, e eles têm sequências variadas aqui de horizontes, o AC, que é o G ali de gleisação, dessa cor acinzentada, o ABGCG, né, ou o H, que é um horizonte que tem, o nome dele é ístico, que é um horizonte que tem o acúmulo de materiais orgânicos de diferentes estágios de decomposição, porque pela presença da água tem um ambiente que falta oxigênio, então, os organismos não conseguem trabalhar esse material, não conseguem transformar esse material, então, você pode ter um acúmulo, né, espesso ali de material orgânico e na sequência vem o horizonte C, né, nesse tipo de solo, né, e não tem ausência de, não tem gradiente textural na realidade, então, eles têm uma constituição, né, homogênea no perfil. Então, aqui um exemplo, né, de lei solo, região plana, de baixada, muito comum ter pastagem, né, e aqui a cor acinzentada, né, esse horizonte leizado, né, por conta dessa oscilação de lençol freático. Então, em termos de uso, o ideal seria preservação permanente, né, para manutenção dos cursos da água, cursos da água, da propriedade, né, porque muitas vezes é encarado assim, aquilo ali não tem nenhum uso, não serve para nada. O uso daquilo ali é justamente ser uma recarga de água, ser um amortecedor para quando tiver grandes chuvas, reter aquela água, né, então é uma fonte de água, né, você pode sistematizar o terreno e fazer o uso para arroz e regado, né, se for querer colocar em processo produtivo, né, e fertilidade variável, porque vai depender muito do material de origem, né, é um solo formado de sedimento, ou seja, do transporte de materiais de locais mais altos que se depositam na baixada, né, então vai depender muito de onde veio esse material para definir essa fertilidade natural, né. E os neossolos, eu chamei de prematuros, né, eu já tinha comentado lá no início, que são aqueles solos que podem estar em relevo plano, forte ondulado, ou no litoral, então relevo plano com afloramento de rocha, forte ondulado também com a rocha bem próxima do horizonte superficial, e no litoral são os solos chamados neossolos quartisarênicos, que tem mais de 80% de areia, 80 ou mais, né, que são os neossolos quartisarênicos, né, são pouco desenvolvidos, então, ou tem o horizonte A e a rocha, ou tem o horizonte C e a rocha, ou o horizonte A e o C, ou seja, não tem o horizonte B, porque aqueles processos de formação do solo ainda não puderam agir, né, no tempo e também por conta da posição na paisagem para fazer com que seja um solo mais profundo. Então, aqui, ó, um neossolo litólico, né, que dá para ver que tem menos de 50% de profundidade, só tem o horizonte A e a rocha, e eles estão numa posição de paisagem muito inclinada, que estão, né, muitos sujeitos à degradação, tem impedimento à mecanização pela presença da rocha superficial, pela posição na paisagem, né, solos que também secam muito rapidamente por ter uma espessura pequena, né, então, seriam até mais recomendados nessa situação a manutenção da vegetação natural, preservação permanente. Aqui, um neossolo em posição plana, né, mas dá para ver os afloramentos de rocha aqui, né, então, bem pouco espesso, né, e com impedimentos da mecanização, inclusive, por presença das pedras, né, e o neossolo quartzarênico, que tem uma ocorrência preponderante no litoral, ali, se a gente pegar faixa litorânea, plano, com essa sequência de horizonte AC, né, não tem a presença do B, e são solos que podem ser usados para a agricultura, mas tem que tomar cuidado, né, se você consegue ter fontes de adubação, se você usa sistemas que agregam muita biomassa, você consegue usar esse solo porque ele está numa condição de paisagem, ele é pobre de fertilidade, mas aí você agrega, né, a fertilidade biológica e você consegue produzir. Então, aqui, para uso e manejo dos neossolos, né, preservação permanente, no caso do relevo forte e ondulado, muito inclinado, tem limitações à mecanização, né, e nos mais profundos, pasto, fruticultura, silvicultura, né, cobertura permanente, né, os quartzarênicos têm menos de 15% de argila, então estão sujeitos à erosão pelo vento, erosão hídrica, né, e a irenização, né, e os litólicos, textura média argilosa, então presença de rocha nos primeiros 50 centímetros. Então, depois dessa breve apresentação das principais classes, né, dos tipos de solo, não apresentei todos, peguei alguns exemplos, né, conhecendo o solo, nós podemos decidir, então quais são as práticas de manejo mais adequadas para cada tipo de solo, mas aqui eu vou focar de forma mais geral, né, em conjunto de práticas orientativas para o manejo do solo em transição agroecológica, pensando, então, nas técnicas de manejo ecológico. Então, começo aqui, né, com o redesenho do sistema produtivo, né, já vou para um mais complexo, né, em que você pode escolher, distribuir, espacialmente, né, e fazer a sucessão temporal das culturas e ir fazendo a associação delas, ou seja, os consórcios, né. Então, sempre que possível, inclusão de árvore, cobertura permanente do solo para aumentar e potencializar as relações. O que nós vemos nessa imagem aqui? Nós temos uma horta com componente arbóreo, persegueiro, né, temos ali ao fundo a ruda, que é uma planta repelente, né, e nós temos aqui na esquerda gramínea, né, aveia, nós temos folhosas, tem alface ali à direita, logo depois à direita tem um pasto e ao fundo tem mata, né, então isso aqui é uma figura assim que daria para trabalhar muitas questões, né, em termos de discutir as relações aqui, né, o persegueiro está fazendo um papel de sombrite, nós estamos no verão, nessa imagem, lá em Francisco Deltrão, então ele está filtrando os raios solares, ele está permitindo produzir folhosas, né, numa época quente do ano, porque ele faz o papel de proteção. No inverno, o persegueiro é caducifolia, vai perder as folhas, então você vai ter uma condição de pleno sol. Daria para discutir aqui que essa diversidade de espécies também cria nichos de interação, de alimentação para diferentes espécies, né, criando um ambiente mais equilibrado. Nessa outra imagem dá para explorar melhor isso, né, notem que nós temos aqui uma horta diversificada e nós temos lá no fundo a presença de quebra-ventos, que é um outro princípio que vai ser falado mais adiante, então você cria um microclima adequado, nós temos aqui tagetes, né, a florzinha laranja ali que é repelente, nós temos a presença de flores que atraem polinizadores, né, que atraem inimigos naturais, nós temos aqui a capuchinha, que é um atrativo de borboletas, né, das lipidópteras, e nós temos também faixas, né, nós temos alface em dois canteiros, alface verde crespa, depois tem alface roxa crespa, então, do ponto de vista ecológico, você segmentar o ambiente, você também dificulta a herbívor encontrar o seu alimento e você cria diferentes interações, as borboletas aqui vão ter um alimento que elas adoram, que é a capuchinha, se tem rúcula, talvez não seja tão procurada como é o caso de você ter uma monocultura de rúcula, que as lipidópteras adoram rúcula, então, só para dar alguns exemplos, né, de como é possível você aumentar a complexidade do ambiente. Outros princípios, né, uso de cultivares adaptadas ao meio, né, você usar variedades criolas, elas são mais rústicas, elas necessitam de menor intervenção, né, essa excelência dos fatores do meio, não vão precisar de grandes adubações, de irrigação, elas se desenvolveram ali, elas se adaptaram àquele meio, né. Potencializar a atividade biológica, bom, já mostrei anteriormente que a diversificação potencializa, mas em estágios iniciais, de uma introdução no sistema agroflorestal, muitas vezes você pode ter ainda baixa diversidade, então você pode aplicar micro-organismos vivos em sementes, né, para fomentar a fixação biológica do nitrogênio, ou na superfície de plantas, ou no próprio solo, né, para favorecer a ciclagem de nutrientes, para ativar a biota, né. Adubação orgânica ou organo mineral, então nós estamos falando de transição, né, você pode, nos diferentes níveis da transição, ainda fazer o uso, né, dos adubos químicos, né, e aí você busca reduzir consumo de energia para fabricação e transporte de fertilizante, você reduz risco de contaminação de água superficial e subterrânea, e você promove atividade biológica do solo. O parcelamento de adubações, né, por que que na agricultura é comum você colocar 70% do adubo na base, né, no plantio e os outros 30%, 30 dias depois, se as culturas, né, precisam de mais alimento, de mais nutrientes lá para frente. Vamos pegar o caso da cebola, bola precoce ali na região do Alto Vale de Itajaí, lá por 70, 78 dias que ela vai ter a maior demanda de adubo, de alimento, de nutrientes. Então, não faz sentido você colocar 70% do adubo no plantio em que você tem uma mudinha, que tem, né, poucas raízes, que tem pouca demanda, e quando ela estiver lá no seu processo, né, de adolescência, os hormônios, a flor da pele, querendo muita comida, você deixar ela sem comida. Eu fiz essa metáfora, né, para chamar atenção, então, que é importante você, quando usar, né, adubos, você parcelar, né, isso é possível fazer também com os adubos orgânicos, trabalhando com diferentes fontes, né, composto um pouco mais rico em nitrogênio, composto menos rico, e você trabalhar um pouco essa degradação ou liberação desses nutrientes para a planta de interesse. Nos sistemas agroflorestais, obviamente, a gente trabalha muito, né, a luz solar, a produção de biomassa para manter aquele ambiente saudável e com ciclagem de nutrientes, né. Controle de plantas espontâneas, pragas e doenças, né, se necessário, com produtos naturais, botânicos ou derivados de plantas ou extratos de plantas, né, o uso de inimigos naturais, você pode adquirir ou produzir inimigos naturais, o uso de feromônios, né, buscando diminuir ou evitar a contaminação da água, do solo, dos organismos, dos humanos, né, do ambiente por substâncias nocivas à vida. Essa foto, talvez, não seja tão feliz porque nós temos aqui a cultura do fumo, né, com todas as críticas que possamos fazer, né, não é um alimento, usa muitos agrotóxicos e também tem, né, uma relação muito injusta do complexo agroindustrial com os agricultores, mas é a realidade de muitos ainda, né, a produção de fumo, umas pessoas buscando um processo produtivo mais equilibrado, né, mas eu trouxe essa imagem porque eu quis mostrar que aqui o herbicida, né, é a produção de matéria seca que tem palha entre as ruas do fumo, né, e o uso da roçadeira como, né, um controlador das plantas espontâneas, né, então, apesar de ser a cultura do fumo, nesse caso aqui não se usa herbicidas. O revolvimento do solo restrito, né, então estamos falando de plantio direto, né, manter a estrutura complexa que está formada, né, então promoção da atividade da biota do solo, aumento do estoque da matéria orgânica e nutrientes, buscando reduzir a erosão hídrica e eólica. À esquerda, um plantio direto com uma, já cinco, seis anos de adoção com uma cobertura adequada que aqui não aparece, que foi removida para mostrar, então, como nós temos diferentes agregados, o que são os agregados? São aquelas bolinhas ali, né, depois eu vou aprofundar um pouquinho mais, né, e à direita nós temos aí um fumo com preparo convencional do solo. O preparo, além de romper os agregados, né, pulverizar o solo, deixa o solo exposto, então, primeiro a chuva já vai ter a formação dessas crostas, né, que vai impedir a infiltração de água, que vai impedir as trocas gasosas, as raízes das plantas precisam respirar, elas precisam de oxigênio, né, no ambiente da direita nós temos um ambiente muito inóspito, né, para a vida, né. Aqui uma foto bem aproximada de um perfil de solo de cana-de-açúcar em soqueira com cinco anos, então, um solo não revolvido, uma densa cobertura vegetal, mais ou menos 10 centímetros de acúmulo de palhada aqui, né, nesse ambiente, assim, talvez a foto não esteja tão nítida nisso, né, porque eu fiz um recorte, e essa parte do solo aí são mais ou menos 10 centímetros, então nós conseguimos enxergar muito bem a distribuição uniforme das raízes e muitos agregados pequenos, arredondados, que têm a ver com a vida, né, com a ação das raízes, da macrofauna, formando essas bolinhas, né, que são os agregados. Então, nessa representação, né, um macroagregado, né, por que eu falei que é uma estrutura complexa? Porque nós temos ifas de fungos, né, as ifas de fungos, elas fazem uma espécie de extensão do sistema reticular de algumas plantas por associação com as plantas, das micorrisas ajudam a absorver fósforo e água, mas essas ifas, elas aproximam as partículas de solo, as raízes das plantas também aproximam as partículas, exudam substâncias, né, liberam substâncias que funcionam como colas para juntar silte, areia e argila, matéria orgânica de diferentes estágios de composição, matéria orgânica particular, daquela matéria orgânica leve, que quando a gente pega um punhado de solo, joga dentro de um recipiente e enche de água, ela boia, né, então a matéria orgânica que tem um papel importante para agregação, para ciclagem de nutrientes, né, e dentro dos macroagregados tem um monte de microagregados, agrupados junto com matéria orgânica, então um conjunto dessas bolinhas, dos macroagregados, faz com que o solo seja um reservatório de nutrientes, que ele seja um reservatório para a vida, que ele seja adequado para crescimento de raízes, para trocas gasosas, para infiltração de água. Quando você usa o preparo, você rompe essa estrutura e você expõe, né, todos esses materiais que estavam protegidos dentro daquele macroagregado, a degradação, né, seja biológica, para ciclos de secamento, umedecimento, e mesmo ocorre o rompimento dos microagregados, que fazem uma proteção física da matéria orgânica. Dentro do microagregado também tem matéria orgânica que está protegida. Rompeu ele, você expõe isso ao consumo, né, então você está perdendo matéria orgânica, você está perdendo complexidade. E aqui também, né, para mostrar o preparo do solo, aqui é uma foto de um solo com plantio direto, né, uma densa atividade da macrofauna, minhocas, né, quando você faz o preparo, você vai esmagar esses organismos, você vai expor eles à superfície para a predação, para a dessecação, né, pelo vento, ao calor, né, temperaturas quentes, né, também enfatizando, né, que o preparo em área total só é justificado nas nossas condições de clima e pelas informações que eu apresentei antes de tipos de solo, quando tiver compactação generalizada, que não tem outra ferramenta para resolver a quebra dessa compactação, sabendo que é possível romper compactação também com o uso de plantas, né, obviamente que não pode ser em níveis que as raízes das plantas não consigam trabalhar, né, fazer um preparo biológico do solo. E para finalizar as práticas ecológicas, né, então práticas vegetativas para manuseio da paisagem, já tinha falado dos quebra-ventos, o cultivo em contorno, que é a base da conservação do solo, faixas vegetativas em nível, né, então com essa diversidade você também pode favorecer o controle natural de pragas, criando habitat para inimigos naturais, né, conserva a biodiversidade, vai melhorar a polinização e vai criar, né, ambientes para água superficial e subsuperficial saudável, redução de erosão hídrica e eólica, né, então aqui nesse ambiente extremamente complexo, inclusive herbívoros vão ter dificuldade para encontrar alimento, que é um ambiente bastante segmentado, os pulgões, por exemplo, eles se guiam por superfícies monocromáticas, então o solo está exposto, está sem cobertura, tem uma textura única, uma coloração única, o pulgão acha rapidamente, facilmente, aquele ambiente, mas se um inseto, possivelmente praga, desce na cultura da direita, que não é a cultura que ele se alimenta, ele tem a probabilidade de ir embora sem encontrar a cultura que está lá ao fundo, à esquerda, né, dessa paisagem, né, então tem vários princípios ecológicos que a gente poderia discutir aqui, essa barreira aqui na frente, que é um micro, vamos chamar assim, micro quebra-vento, não é bem um quebra-vento, mas um inseto que está do lado de cá, ele tem uma barreira física para ir para o lado de lá, né, e obviamente que quando tem só um tipo de alimento, o herbívoro vai ser obrigado a consumir aquele alimento. Tem um trabalho que mostra que a lagarta do cartucho adora língua de vaca em relação a trigo, soja, milho e aveia. Se não tiver uma dessas espécies, ela vai colocar os ovos ali e vai se alimentar disso. E a lagarta delasmo adora caruru. Então, assim, são plantas muitas vezes consideradas insos, né? Você tem que, naquela visão da agricultura convencional, ter uma única cultura. Se você tem diversidade, você vai ter alimento para todos, né? E vai ter equilíbrio dinâmico. e vai ter alimento para todos. Obrigado.